Tens o hábito de juntar objetos inúteis neste momento, crendo que um dia, não sabes quando, poderás precisar deles. Tens o hábito de juntar dinheiro só para não gastar, pois pensas que no futuro poderá fazer falta. Tens o hábito de guardar roupa, brinquedos, sapatos, móveis, utensílios domésticos e outras coisas que já não usas há bastante tempo. E dentro de ti, tens o hábito de guardar o que sentes, broncas, ressentimentos, tristezas, medos, pessoas, etc. Não faças isso. É antiprosperidade. É preciso criar um espaço, um vazio, para que as coisas novas cheguem em sua vida. É preciso eliminar o que é inútil em ti e na tua vida para que a prosperidade venha. É a força desse vazio que absorverá e atrairá tudo o que você deseja. Enquanto estiveres material ou emocionalmente carregado de coisas velhas e inúteis, não haverá espaço aberto para novas oportunidades. Os bens precisam de circular. Limpa as gavetas, os armários, o teu quarto, a garagem. Dá o que você já não usa. A atitude de guardar um montão de coisas inúteis amarra a sua vida. Não são os objetos guardados que param a tua vida, mas o significado da atitude de guardar. Quando se guarda, considera-se a possibilidade de falta, de carência. É acreditar que amanhã poderá faltar e você não terá meios de prover as tuas necessidades. Com essa postura, você está a enviar duas mensagens para o teu cérebro e para a tua vida. Primeira, você não confia em Deus. Segunda, você crê que o novo e o melhor não são para ti, já que te alegras em guardar coisas velhas e inúteis. Então, depois de ouvir esta mensagem, não aguarde. Comente com alguém e permita que ela seja prática na sua vida. Comente com alguém e permita que ela seja prática na sua vida. Comente com alguém e permita que ela seja prática na sua vida.